Olá assinante do Boi de News, está começando agora a coluna Giro Business. Tema da semana, o setor de coaching, um setor que vem crescendo na percepção das empresas brasileiras e por fim ajudando estas empresas a se desenvolverem. Para falar deste setor está conosco o sócio e presidente da Sociedade Brasileira de Coaching, Vilela da Amata. Vilela, obrigado, é um prazer tê-lo no Giro Business para falar do setor de coaching, desmistificando algumas dúvidas, esclarecendo alguns temas e assim promovendo um setor fundamental para o desenvolvimento dos demais setores da economia. Bem-vindo ao Giro Business. Muito obrigado, Sérgio, pelo convite. É um prazer estar contribuindo com você nessa sua missão de ajudar ao aumento de percepção de líderes e de empresários para tornar esse Brasil um Brasil melhor. Vilela, eu queria falar um pouquinho de produtividade e, por consequência, de competitividade, dois atributos fundamentais para o desenvolvimento de um negócio e, por fim, de uma economia. Analisando pontualmente a produtividade, percebe-se uma produtividade hoje no país de 20 mil dólares ano por trabalhador, muito abaixo da média mundial. Eu queria chamar uma reportagem que ilustra a atual situação para que a gente possa falar a respeito. Apesar da taxa de produtividade no Brasil estar em 18%, superior à da Índia, 10% e à da China, 17%, quando considerado o ritmo de crescimento dos índices de produtividade, ambos os países superam o Brasil. Entre 2000 e 2012, a taxa média de crescimento da produtividade do trabalho indiana ficou em 5,1% ao ano e a chinesa em 10,4%. No Brasil, no mesmo período, o patamar de crescimento foi de 1% ao ano. A taxa de produtividade média de cada trabalhador no Brasil também é inferior. Aqui é de 20 dólares ao ano. Na Coreia do Sul, esse valor é o triplo. Na Alemanha, quatro vezes maior. E nos Estados Unidos, ela chega a 100 dólares ao ano, cinco vezes superior. E lá, analisando esse cenário, de fato, se percebe um cenário não tão positivo, que ajuda a reduzir a competitividade do nosso país. Isto posto, como o setor de coaching pode ajudar no aumento da produtividade, portanto, no desenvolvimento das empresas e, por fim, da economia nacional? Nós temos uma dificuldade muito grande no Brasil, porque as escolas, elas preparam mal os profissionais. Se elas preparam mal os profissionais, quem tem que desenvolver esses profissionais são as empresas. O problema é que, por exemplo, para você desenvolver um líder, demora em torno de 10 anos. E aí você treina esse profissional, você desenvolve, investe nesse profissional e, depois de 7 anos, ele sai da empresa. Ou seja, você acaba perdendo a competitividade para o seu concorrente, porque ele quer ganhar mais, ele quer experimentar novos sabores, crescer de outras formas e você acaba perdendo esse profissional. O coaching, ele vem para contribuir com a produtividade, à medida que ele é um processo, não só da forma estratégica de ver a empresa, de como ela cresce, como ela pode crescer, mas também de desenvolvimento de habilidades desse profissional. Então, se um líder demora em torno de 10 anos para ser desenvolvido, nós encurtamos esse tempo em torno de um ano. E melhor do que tudo isso, com baixo investimento e melhor do que tudo isso, com resultados comprovados. Então, quando uma empresa contrata um processo de coaching, nós estabelecemos quais são os resultados que os profissionais que vão passar por esse processo têm que atingir em um período de 6 meses a um ano. E de tal forma que a empresa ganha em escala de produtividade, e mais do que tudo isso, se ela acabar perdendo esse profissional por alguma razão ou outra, a reposição é muito fácil de acontecer. Agora, Vindade, você tocou num ponto bastante importante, que é o turnover, a rotatividade dos funcionários de uma empresa. Isso, de fato, preocupa uma empresa, porque ela tem um custo muito alto na perda e na reposição desse profissional. O coaching, de alguma forma, ele pode ser visto pelas empresas como uma ferramenta de retenção desses profissionais? Atualmente, as empresas estão percebendo que quanto mais diferenciais ela oferece para o seu funcionário, mais essas pessoas querem ficar na empresa. Caiu-se o paradigma de que as pessoas querem continuar trabalhando na empresa pelo salário, porque elas querem ganhar mais. Isso, de fato, é em torno do quarto ou quinto item que faz uma pessoa permanecer dentro de uma empresa. Fundamentalmente, em primeiro lugar, está o crescimento, o quanto a pessoa percebe que ela cresce dentro da empresa e utiliza o seu potencial. E o coaching, então, quando ele entra para um profissional, ele já não entra apenas como um fator de produtividade, mas sim como um benefício para esse profissional. Vilela, eu fico realmente feliz de poder promover aqui no Giro Business a satisfação de um profissional, de um executivo, dado ao processo de coaching, que faz como consequência que ele ganhe mais dinheiro. De fato, o dinheiro não deve ser a prioridade. Quanto mais conhecimento e mais experiência, você, consequentemente, ganhará mais dinheiro. Falaremos mais de coaching amanhã na companhia de Vilela da Mato, presidente e fundador da Sociedade Brasileira de Coaching. Mas ele comentará como o coaching se dá de uma forma macro, ajudando o indivíduo e a empresa. Continue conosco, voltamos em breve com mais Giro Business. Legenda Adriana Zanotto